Para não ter a sua CNH caçada ao volante da máquina que a gente vai mostrar agora, você precisa estar em ambiente controlado, pista de corrida e com toda a segurança. Muito bem ranqueado no exclusivo clube dos hipercarros mais rápidos do planeta, o suego Koenigsegg desbancou do Guinness Book, o SSC Tuatara e o Bugatti Veron. O Koenigsegg Ager RS é equipado com V8 Biturbo de 5 litros, que despeja impressionantes 1.341 cavalos de potência para atingir a velocidade máxima de 457,6 km por hora. O super esportivo sueco acelera de 0 a 100 em apenas 2.8 segundos, mas também freia com muita eficiência. Os freios a disco carbono cerâmica precisam de 483 metros para ir da velocidade máxima até a parada completa em apenas 9.56 segundos. Esses atributos tecnológicos são tão exclusivos quanto a sua produção. 25 exemplares personalizados pelos seus felizados proprietários. Foram apenas 10 meses para que essas 25 joias raras e 4 rodas desaparecessem das lojas de luxo de hipermáquinas dos sonhos. O seu lançamento aconteceu no Salão de Genebra de 2015, mas até hoje é rotulado como a ferramenta de pista final. Uma máquina desenhada para os apaixonados por tecnologia e potência, para quebrar a soberania dos Bugatti Veron Super Sport e do SSC Tuatara. O sistema dinâmico da asa traseira gera um downforce de 450 kg a 250 km por hora para colar o Agera na pista, mesmo em curvas de altíssima velocidade. O Agera RS foi construído com materiais leves, asa dianteira projetada para alta performance, spoilers, apêndices aerodinâmicos e perfeito isolamento acústico. Um carro com DNA de pista e versatilidade para condução super esportiva nas vias públicas. Além do equipamento oferecido como estándar, o Agera RS traz um setup de chassi para diferentes modos de condução, tração traseira, câmbio automatizado de 7 velocidades e embreagem dupla banhada a óleo. A suspensão é independente com braços sobrepostos e para facilitar a tocada esportiva, a direção tem assistência eletro-hidráulica. O preço? 4 milhões de euros ou 24 milhões de reais fora impostos.